Música Comemorar mais de duas décadas de amizade com uma exposição. Assim, Luiz Flávio Trampo e Onairo Correia organizaram o encontro Antes do Nada, que pretende criar um clima bem anos 80. A ideia inicial foi fazer uma exposição comigo, que o espaço me convidou. E eu tive a ideia de convidar o Onairo, que é um amigo skatista, que a gente já se conhece há 27 anos. E aí resolvemos unir, convidar um pouco de cada amigo. Uma amiga, Silvana Mello, fez o logotipo, o Andriu fez o cartaz. Então a gente fez uma coisa que era bem comum acontecer na década de 80. Unir vários amigos para criar uma peça, seja um campeonato ou um fanzine. Era comum ter esse tipo de união antes. A gente se conheceu no Oswaldo Aranha. O Oswaldo Aranha, na década de 80, não era bem vista pela sociedade. Mas era um polo cultural muito importante. Nós tínhamos o hábito de nos encontrar lá. A maioria dos artistas e do pessoal, o P.A., o Tonho da Ultraman, entre outros amigos, a gente é todo contemporâneo dessa época, num tempo de muita efervescência cultural. Eu trabalho, acho que a gente já se via, assim, da Oswaldo Aranha ali. Já se conhecia meio... No começo, vai se olhando, assim, trocando uma ideiazinha. Eu vi ele lá no 5ª Avenida. Ele apareceu lá, curtiu os skates, ah, deixa eu andar de skate, ele já sabia andar de skate. Aí que a gente foi virando amigo, né? Nos anos 80, o skate ocupava um espaço mais marginalizado na sociedade. E foi com esse clima de contracultura que os caras organizaram o encontro. As pessoas não viam aquilo como um esporte, assim, como uma coisa bacana que é hoje em dia. Eles achavam que a gente não era exemplo pra ninguém, que a gente era tudo punk, sujo. E fazia barulho, subia nos carros, mas era... Nosso estilo de manobra era assim, era o que a gente via nos vídeos, né? E pro pessoal era vandalismo, não era um esporte. O skate sempre foi desobediente, né? Faz parte da raiz do skate. Andar nas calçadas, fazer obstáculos em degrau e corrimões, né? É uma coisa que é bem comum. E eu acredito que o que a gente quer trazer pra essa exposição é o skate arte, não o skate esporte, porque hoje a sociedade vê o skate como um esporte. Passa na TV, tem os grandes campeonatos, né? Que aparecem frequentemente. E o que a gente preza muito nessa exposição e a gente quer que a sociedade entenda é que o skate é uma família muito grande. A principal essência do skate é a diversão. E é isso que a gente quer trazer pra esse encontro. Dois amigos que se conheceram com 14 anos de idade, hoje a gente com 40 anos de idade, podendo compartilhar com as pessoas um pouco do que cada um viveu. É uma exposição, sim, vai ter lá as coisas expostas que a gente faz, mas o forte é o encontro mesmo, o encontro de ideias, o encontro de amigos. Porque o Porto Alegre vive o skate há muitos anos já. E é uma cultura que hoje está em alta, mas há anos já que a gente vem vivendo esse sonho, né? De andar de skate, colecionando adesivo, colecionando revista, fazendo o principal que é, unindo, né? Amizades e ideias. A exposição vai estar aberta a partir de quarta-feira, 19 de dezembro. E tu pode conferir todo dia a partir das 19h lá no Bar A Virgem.